Bom, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, vamos falar agora sobre Hermes. Hermes, meus irmãos, é um deus com o apóstolo Paulo e Barnabé foram identificados ali em Listra, quando estavam pregando ali, eles foram identificados com esse nome. Então, o que é realmente, o que na verdade, o que significa o deus Hermes? O deus Hermes, meus irmãos, é o deus da mitologia grega, eles inventavam deus ali para fazer coisas no anfiteatro, mas nós vemos que na mitologia grega, Hermes era filho de Zeus e meio irmão de Apolo, então ele diferia, ele era, vamos dizer assim, o mensageiro dos deuses, ele é como se fosse o mensageiro dos deuses, ele que levava as informações dos deuses, mas uma coisa interessante que eu achei, é que esse deus ali, além de todas as coisas, que é muita coisa que ele simboliza para os gregos, uma coisa interessante é que ele também era o mestre de cerimônia das almas, orientando os mortos ao longo do caminho para o Hades e para o rio Estirge, onde eles embarcavam na barca de Caronte. Então, eles acham, eles defendem que esse deus aí, ele fazia a transição das almas para o Hades. E outra coisa também, que esse deus é equivalente na cultura antiga, equivale ao romano, ao deus romano Mercúrio, ao egípcio Tote e ao nórtico Locke. Egípcio Tote, meus irmãos, é um deus muito antigo. E nós vemos aqui, que por uma cura maravilhosa, as pessoas acharam que Barnabé e Paulo eram esse deus, deram o nome de Barnabé como deus Mercúrio e a Paulo como deus Hermes. Então, nós vemos aqui, que eles identificaram os enviados do Senhor como deuses e deram a Paulo o nome de Hermes. E alguns falam que Hermes acabava sendo até maior do que o deus Mercúrio. Então, nós vemos aqui, que nada mais é Hermes, é um deus da mitologia grega, muito importante para os gregos, já que ele que levava as informações dos outros deuses, ele era o informante dos outros deuses, ele estava com cetro, com várias indumentárias, ao qual dava essa autoridade para ele, segundo os gregos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.